Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Pessoal, vamos falar, a gente não pode rir aqui, a gente vai continuar aqui o show, porque a gente, na verdade... Ô gente, não pode rir. Porra, falta de respeito, essa merda. Nunca rir, nunca rir. Acende a música. É... Olha lá, a gente luta aí pra gente, ó. Olha essa mulher aí na sua frente aí. Tudo bem? Tudo bem? Não sei o nome mesmo. É... Você é muito simpática. Você é gigante. Obrigado, viu? Tá? Tá gostando do show? Tô. Parabéns, obrigado, viu? Que que é? Tô muito gostando do show com o fome. Que que é? Tá com o fome, né? Passei, passei. Tá gostando? Tô. Obrigado. Tô. Tá muito bom. Ó, vem cá. Tem um problema aqui, ó. Tá aqui, tá. Hã? Tem um problema aí, ó. Peraí, ô, guardiã. Cadê a outra? Guardiã. Vem cá, guardiã. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, não. Você não é muito longe. Vem cá, vem cá. Peraí. Volta aqui. Peraí, pessoal. Não vou morrer, peraí. Tem um problema aqui. Segura aí. Vai lá. Acerta, acerta, acerta. Uma falta de respeito, né? Não. Pelo amor de Deus. Aquela senhora ali não para. Ela vem de vaso mesmo. Tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Que? Hã? 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 Alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende? Oh! Vem cá. Vem me ajudar. Você também? Vem cá, vem me ajudar. Vem cá, vem me ajudar. Puta lá, não. Vai lá, lá, lá. Você entendeu também ou não? Mais ou menos. Vem cá, vem do meu lado. Peraí, vamos aqui para o pessoal que deu também. Pede, pede para o anemígena, pede para o anemígena levantar. Hã? Não, não, não. Ele está esperando. Lá, não. Não, não. Não, não, não. Lí, não, não, não. Leí, não, ele, não. Aqui, ele está esperando. Dá na... Não. Não... Não. Ela já não aguenta mais Fala, pergunta para o aninígena O que ele veio fazer aqui? O que ele veio fazer? Visitar o país Visitar o país Não é a terra, é o país É o Brasil Pergunta para ele em quantas áreas Naves ele veio? Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Para o aninígena Por que ele me parou essas naves? Maranhão 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 Ele veio para cá como? Maranhão Dinavo De nave, ele parou lá e veio de nave É De longe Maracanã Pergunta para onde ele veio Não tem? Ele parou lá De nave, deixou ele e voltou para o Maracanã De lugar De lugar É De lugar De lugar Então fala para ele que tem mulheres grávidas, criancinhas para ele não invadir aqui Pede pra ele sentar aqui, ó. Pede pra ele sentar aqui, ó. Pessoal, para de rir. Moça, senta aqui, senta aqui. Tem que ver, cara, o que foi? O pessoal não respeita. O pessoal não respeita essa merda aqui. Olha a sada, olha a sada. Não, fica aí, senta aí. Sente um pouquinho. Tem que ajudar aqui, ó. Se eu falar pra ele, minha gente, aqui, ó. Durma, ele não tá nem entendendo o que eu tô falando. Fala na língua dele, durma pra ele entrar em hipnose. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você falou, deixa, deixa, você errou um pedaço, tá? É, o pessoal percebeu aí, você vai esgotar aí, peraí, você vai? É, tá vai, tchau, eu tenho o destaque. Três, dois, um, olhos abertos. Porra, que porra é essa? Armada? Onde você usa? O que aconteceu? Já foi. O que aconteceu? 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 Eu vou desconfiar numa certa pessoa. É um babala? Tá, um dia vai pedindo visão, vamos ver aqui, ó. Tudo bem? Isso é homem? É atário Isso é homem, é isso? Não posso falar, meu nome? Não pode Tá gostando do show? Uma merda Você veio com quem? Você veio com quem? Ai, caralho Tá bom, tá gostando, né? Ela tomou duas bundas Vai, 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 galera Peraí Você viu ali que não pode, né, cara? Falar falando assim no show Mas obrigado, você foi um dos caras que ajudou a galera aí Foi muito bom você ter ajudado Porque você vai te compilar aqui Você deu uma força aí pro pessoal Obrigado, viu, cara? Valeu 3, 2, 1, olhos abertos? Não é possível Volta aí Você tá lá? Não Junta aqui Dá aqui Dá as bundas aqui, ó Aqui Nossa, sobrou Nossa, o que que você sobrou só? É Vocês conhecem? Isso aqui é um artelo hipnótico, ó Martelo hipnótico Isso aqui quando encosta na sua testa Você entra hipnose na hora Você entra hipnose e durma Atar e durma Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.